Henry, estou na dúvida entre o Scrambler 400X e o Interceptor Eu pensei em fazer pequenas viagens com minha noiva De no máximo 300km, mas o uso principal seria a cidade Qual vale mais a pena comprar? Henry, eu vi a Scrambler 400X, gostei Ela tem o mesmo acabamento de punho de um Interceptor, é bem simples mesmo Não tem nada de premium, como o meu amigo e irmão Ricardo falou no vídeo dele Que ela não tem o acabamento premium Ela tem alguns detalhes de costura do banco Ela tem uma eletrônica embarcada, tem controle de tração, que isso é muito bom Mas ela realmente, os comandos dela, para uma Triumph, é muito simplão É tipo o da Interceptor, não tem diferença nenhuma Mas só que é o seguinte, eu já falei isso, eu já falei Eu já fiz acho que uma indicação dessa num vídeo, se não me engano Mas não tem problema não, eu falo aqui de novo Eu entendo a Scrambler 400X como uma moto mais urbana E que você consegue fazer viagem Porque ela é monocilíndrica Então ela acaba sendo muito econômica E mais leve, bem mais leve do que o Interceptor, para o uso urbano Então é uma moto que ela vai ter uma ciclística muito mais fácil Vai ser uma moto mais leve, mais confortável para rodar no meio urbano Pelo fato de ser uma moto muito mais Ter uma ciclística muito mais fácil E ser econômica para o meio urbano E para viajar, ela vai te atender porque ela tem 40 cavalos Ela é uma moto alta, eu gostei do que eu vi Gostei mesmo, mas ela não é uma moto que faz jus a uma Triumph Ou seja, um acabamento premium Estou desqualificando a moto? De forma nenhuma Deixaria de comprar? De forma nenhuma Compraria Recomendo, porque eu vi, eu gostei Mas ela não tem aquele primor de uma Zontz, por exemplo O acabamento da Zontz é muito melhor do que das 400 da Triumph Garanto a vocês Se vocês olharem uma moto chinesa da Zontz É muito mais bem acabada Muito mais do que uma Triumph E é o mesmo preço Se vocês me perguntarem assim Poxa, qual das duas você levaria? Gente Dependendo da proposta, eu iria a de Zontz Tá? Dependendo da proposta Mas são motos excelentes E aí vem a minha resposta mais objetiva Eu iria de Scrambler 400X Porque você pensa em fazer pequenas viagens, né? Mas o uso principal seria a cidade Então, nesse caso, Henry A Scrambler 400X, ela faz muito mais sentido para você Você vai usar 90% do tempo Mais até 95% do tempo na cidade Ela faz muito mais sentido Vai ser mais econômica, mais leve É uma moto mais alta do que a Interceptor Então, para uso urbano, ela vai fazer super sentido E ela vai te levar com sua noiva Nos seus 300km aí 600km E de volta Tranquilamente O rolê vai ser legal A Interceptor, ela funciona para a cidade? Funciona Ela funciona para a rodovia? Mais ainda Aí para a rodovia, a Interceptor é muito melhor Do que as motos de 400 cilindradas da Triumph Porque a Interceptor é bicilíndrica Ela tem 47 cabalos Mesmo ela sendo mais pesada Mas ela tem um motor muito melhor Para você, muito mais confortável Para você rodar na rodovia A Interceptor é uma moto rodoviária Que dá para rodar na cidade É o inverso Então, ela faz muito mais sentido Para quem precisa pegar mais rodovia Do que estar na cidade Dá para rodar com a Interceptor na cidade? Dá, eu faço isso Mas ela pesa mais de 200kg Pesa 200kg, na realidade 200 e pouquinho É bem pouquinho mesmo E ela tem Ela é pesada Ela tem aquele escapamento duplo Então você tem que tomar mais cuidado Mas ela passa entre os carros de boa Mas aí é uma moto que tem uma ciclística Um pouco mais dura Mais pesada do que uma Scrambler 400X No seu caso A minha recomendação é a Scrambler 400X Mas eu preciso reforçar aqui Pessoal de São Paulo Região Metropolitana de São Paulo Eu não recomendo Triumph Ok? Se for Esse Esse Meu Minha recomendação Ela não Não funciona Para o pessoal De São Paulo E região Metropolitana de São Paulo Tá? Não estou falando do estado de São Paulo Estou falando do capital São Paulo, capital E região Metropolitana Eu não recomendo Nenhuma Triumph Ah, mas aquela Bom, né? Nenhuma Tudo que tiver Triumph Esquece Tire isso da sua vida Porque não presta? Não É porque é perigoso Então Se for o caso De você que está me assistindo Mora na região metropolitana De São Paulo Em São Paulo capital Vai de Interceptor Independente Se é cidade Se é rodovia É de Interceptor Tá? A Interceptor É muito menos visada Do que uma moto Da Triumph Tá? Pro resto do Brasil Vai de Triumph Com exceção do Rio de Janeiro também Rio de Janeiro é barril Tá? Mas fora Rio e São Paulo Triumph Fumfumetor 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 FU FU MENTOR, é que é FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR